Tá aqui, seu Daniel. Mais moqueca com tudo que tem direito. Obrigado. No dia que eu venho, praticamente conheci o dono do restaurante, eu pago esse mico de ficar repetindo. Não, mico é não repetir. Comer só um prato da moqueca, do frigideiro, é quase um insulto. É o prato do dia, amor? Não, nem tá no cardápio. A gente faz todo dia. Fergueiras já sabem. Assim como feijoada, frango molho e pardo. Aliás, outra vez que eu vim aqui, eu comi feijoada. E repetir. Outro mico. Olha, feijoada também. Não pode comer só um prato, não. Vem cá, eu tô lembrando, você trouxe um americano que mandou caprichar na pimenta e na primeira garfada eu tive que trazer uma laranja inteira e uma cuia de farinha pra apagar o incêndio. Mas ele gostou do restaurante. Ele só saiu dizendo que no Brasil a pimenta é mais braba que no México. Desculpe, eu não sabia que seu nome era Daniel. Eu não levo noção pra esse lance de negócios, sabe? Pra ser sincero, página de economia eu só li por alto. Eu curto mesmo esportes, segundo caderno, quadrinhos. Melhor assim, no meu ramo, quanto menos aparecer, melhor. Se às vezes meu nome tá no jornal é porque eu não consigo evitar. Faz o seguinte, depois dos quadrinhos, leu horóscopo, sabe lá. Mas falando nisso, eu pensei agora a concorrência do hotel, do restaurante do Duvivier. O Cássio tá querendo abrir uma filial. O que que cê acha, Daniel? Frigideira lá no Duvivier? É coisa diferente, né? Comida brasileira, boa, gringo gosta. Diferente dos outros hotéis. Eu acho que negócios não combinam muito com moqueca. Até pra discutir cardápios, se tiver concorrência e contrato no meio, eu prefiro falar disso no escritório. É, senão não faz a digestão direito, né? Até porque a gente não falou da sobremesa, né? Um assunto seríssimo. Ai, tem que então? Nossa, comi demais. Não consegui nem pensar. Thaís, na boa, eu sei que cê não teve intenção, mas... Esse lance do restaurante do hotel, do Cássio, não tem nada a ver com a nossa procura pela Paula, claro. Nossa, Daniela, não acredito que cê pensou isso. Puxa vida, eu só quis trazer você aqui pra conhecer o frigideiro, é pra você, sei lá, desperdecer um pouquinho. Cê pode levar lá pro Santa, é novo? Ih, nem vai dar, cara. Ó, tem que arrumar as bebidas. Deixa eu levar. O que é que tá acontecendo com essa moça? Tô te achando muito pensativa. Tô te achando meio alheia. O que que foi? Tô me sentindo muito só quando você não tá perto. Ah, como fala isso? Eu tô aqui perto ou do seu lado ou não estou? Mais perto fisicamente é quase impossível, tá bem? O tempo não volta, tem que aproveitar este momento, que é único, é ele só. Procura relaxar. Cê não fica feliz quando eu tô ao meu lado? Muito. Não fica quando eu estou, hein? Muito, 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 muito feliz. Com você eu fico completa. Realmente, hein? Trabalho caprichado esse. Tá valendo cada centavo. Eu acho que a Ana Luiza vai até querer emoldurar. Você pretende mandar isso pra ela como? Olha a agenda daquela mulher, mas é um documento inestimável. A vidinha dela tá toda registrada ali. Eu sei, por exemplo, que hoje mais tarde ela tem uma massagista. Ei, agora você vai fazer massagem, né? Ô Cláudio, pra que tanta pergunta? Você sabe que eu gosto de uma aura de mistério envolvendo os meus projetos? Mas não se preocupe. Ela vai receber essa foto ainda hoje. Bom, você vai ter que enfrentar uma certa burocracia, né? Botar tudo no papel, o histórico da empresa. Não, dá um jeito. Eu vi o espaço do restaurante quando eu cheguei. Pô, cara, fiquei afim. É. Eu mandei chamar um colega que é responsável por essa parte de concorrência dos restaurantes. O que você tá aí procurando? Olavo. Esse aqui é o Cássio Gouveia. Olavo Novaes. Prazer. Olavo é responsável pelo projeto de terceirização dos restaurantes. E o Cássio é dono do Frigideira Carioca. Você sabe, considerado por várias publicações como o melhor restaurante de comida brasileira do Rio. É, ficamos entre os cinco mais. Mas a maior glória foi quando uma crítica escreveu que tinha encontrado seu ponto G na nossa muqueca de sururu. Olha só. Que empática, né? É. Bom, o Cássio tá querendo participar dessa concorrência que tá acontecendo nos restaurantes. Eu achei interessante. Em vez de comida típica de hotel, ter um cardápio mais brasileiro. Bom, eu sei que você é bastante ocupado, mas se você puder indicar alguém da sua equipe pra orientar o Cássio nos procedimentos... Com certeza. Amigo do Daniel é meu amigo também. Amigo do Daniel.